Estamos aqui agora comendo uma típica comida baiana, eu já me enganei que eu coloquei um molho de pimenta terrível, estou com a minha boca assim queimando, mas está uma delícia, estou aqui com meus amigos, pessoal está contente, expectativas a mil para o Marges, e vai ser muito bacana, Marges Brasil, uhuuu!